Chiquinha Internacional Chiquinha fez três viagens à Europa Em 1902, visitou Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, Bélgica, Inglaterra e Escócia Andava por lá, tocando seu piano e apresentando o machixe Quando, entrando em uma loja de música em Berlim Viu com surpresa que as partituras de algumas de suas composições Que eram sucesso no Brasil Estavam sendo vendidas na Alemanha e ela não sabia nada disso Ao voltar, descobriu que Fred Fingner, dono da casa Edson Tinha autorizado na moita Ficou uma arara, é claro Foi daí que nasceu a sua ideia de criar uma instituição Para proteger os autores teatrais Mas esse é um assunto para logo mais Em abril de 1904, fez a segunda viagem à Europa Embarcando com Joãozinho no vapor Amazonas Com destino a Portugal Não foi uma viagem de trabalho Sentia-se cansada e procurava apenas repouso Permaneceu alguns meses em Lisboa como turista Nesta viagem, ela conheceu e fez amizade com Júlio Neupart Homem ilustre no meio musical da cidade Coproprietário da loja e editora Neupart e Carneiro E também do importante Salão Neupart Onde efetuava reuniões musicais No futuro, Júlio foi muito importante para Chiquinha Pois ajudou-a a divulgar suas músicas pela Europa Voltou ao Brasil sem produzir nada nessa viagem Não era seu objetivo Chiquinha retorna a Portugal em julho de 1906 E agora decide morar por aqui por um tempo Se acomoda com Joãozinho no tranquilo bairro do Benfica Lá frequentava a igreja Nossa Senhora do Amparo Que ficava próxima à sua casa E como não podia deixar de ser, passa a tocar o órgão na missa dos domingos Tocando tanto na missa dos ricos ao meio-dia Quanto na dos pobres pela manhã Nos primeiros tempos dessa estada, a maestrina apenas descansa e curte Lisboa Mas tem sempre o mais Em 1907, um teatrólogo e crítico mordaz dos costumes portugueses De nome André Brun pede a ela uma música para incluir em sua revista Intitulada Salão do Tesouro Velho Ela compõe uma canção e lhe dá o nome simplesmente de Machiche Não sei se é a mesma música homônima Apresentada em 1813 na peça Depois do Forró Bodó Que tem letra de Carlos Bittencourt Salão do Tesouro Velho estreou no teatro Dona Amélia em Lisboa No dia 29 de janeiro de 1908 E Machiche foi interpretada pela atriz portuguesa Hermínia Adelaide Parece que os portugueses gostaram demais do Machiche Pois em seguida o autor lisboeta Baptista Diniz A convidou para musicar sua revista intitulada Abatota Que estreou, ao que parece, em agosto No teatro Trindade em Lisboa Aqui ela musicou toda a peça E para tal compôs 22 músicas A revista Cai Lá, peça de costumes de Tito Martins E Bandeira de Gouveia Foi adaptada ao público português E as músicas do Brasil foram abandonadas E Chiquinha compôs as 41 canções da nova versão Que estreou no teatro Carlos Alberto na cidade do Porto Em novembro de 1908 O público português ainda teve a oportunidade de se deleitar Com as 15 músicas de Chiquinha da ópera cômica As Três Graças Dos autores portugueses Augusto de Castro e Luiz Aquino Que foi encenada no teatro Águia de Ouro na cidade do Porto Finalizando o ano repleto de sucesso em Portugal Em 18 de dezembro, no Teatro Avenida em Lisboa Estreava a peça fantástica A Bota do Diabo Do carioca Avelino de Andrade Com 34 músicas de Chiquinha Esta peça foi até traduzida para o italiano Chiquinha despede-se de Lisboa em grande estilo Pois participa de atividades beneficentes Como foi o caso do concerto realizado em 27 de abril de 1909 Na sala da Ilustração Portuguesa Local mais elegante da cidade Para audições do gênero música de câmara Na ocasião apresentou a música Não Sonhos Composição para canto e harpa Feita exatamente para a ocasião Ela foi cantada por África Calimério Acompanhada na harpa por Maria Silva Ao término foi bisada porque foi muito aplaudida Oferece partituras para serem vendidas Em prol de crianças vitimadas por um terremoto em Ribatejo E compõe uma marcha tema para a campanha Que visava arrecadar fundos Com isso conquistou a simpatia dos liboetas E também o reconhecimento por seu trabalho Chiquinha, como sempre, foi muito atrevida Ela compôs não um, mas dois fados Para duas peças portuguesas Que, como falei acima, foram encenadas em 1908 em Portugal Para a peça A Batota Ela compôs o fado que foi interpretado pelo personagem Marcolino E titula-se Os Portugueses E para a peça As Três Graças O fado foi Trincas de Coimbra Com música dela e letra dos portugueses Luiz Galhardo e Augusto de Castro Dois fados apresentados nas duas principais cidades portuguesas É ou não é atrevimento? Vamos ouvir, então, o fado Os Portugueses Na interpretação de Michael Heschel Que está acompanhado de Zerka Schwart Opendijk Ao piano Gravado na Igreja da Ressurreição Na cidade de Fjord, Alemanha Vamos a ele Gravado na Igreja da Ressurreição